Oi e aí galerinha do meu canal Beleza tropa vou mostrar minha conta para vocês aí conta gemadona com muito ente raro aí então fica de olho aí e ainda vou decidir se vou vender ou se eu vou sortear para vocês ficando até o final do vídeo que vocês vão saber como é que isso vai acontecer Beleza então já vai olhando aí já vai calculando quanto é que vale ou se torço para ir para o solteio ou se eu toço para comprar então fica até o final do vídeo aí que eu vou mostrar para vocês como é que vai acontecer é ontem a gemadinha é a parte do passe do este pouco será o nome mais ou menos assim nome aí aquele do chapéuzão marrom e essa é a minha segunda conta velho a minha primeira conta eu acabei vendendo na época eu tinha até eu moro nisso que eu comecei a jogar ela do primeiro passo que eu coloquei eram oito bits nessa eu não tenho oito bits e eu vendi na época porque eu tava muito viciado vamos assim né aí tava me atrapalhando em um caso de coisa aí aí acabei vendendo fica um mês uns dois meses aí sem jogar depois eu criei uma conta nova do zero e fiz essa aí então galera já deixa o like aí que vai ajudar muito e não custa nada para vocês e se inscreve velho e outra não se esquece de ativar as notificações porque velho você vai saber quando sair vídeo novo meu e outra todos os dias estou fazendo um live x1 dos cria jogando com os inscritos na ranking na cs fazendo sala premiada e você vai ficar ligado quando isso acontecer entendeu não perde não perde as lágrimas não perde as lágrimas que tá insana muito engraçado aí e às vezes eu tô pegando algumas clipadas e colocando lá no meu insta falando insta velho eu vou colocar o resultado dessa enquete aqui vamos dizer assim sorteio e venda lá no insta velho então o primeiro link na descrição aí você vai lá que você vai saber o que eu vou fazer direitinho aqui eu vou lhe contar como vai acontecer e lá você vai saber como vai acontecer beleza é então já vai lá no insta já segue e vai na postagem que eu vou deixar lajada sobre sobre esse vídeo aí e comenta o que você achou beleza eu vou dizer aqui um como é que você vai chegar lá e comentar então fica até o final para você poder participar também certo então vamos aqui vamos tropinha vitensão no zinho que eu tenho um contínuo suave mesmo de coisinha legal aí eu tenho quase todas incubadoras aí no cheiro para cá pelo menos uma uma skin é eu nunca fui fã de gastar um diamante na incubadora porque geralmente gasta muito diamante e eu nunca tive possibilidade de gastar tanto diamante aí única coisa que eu gastei muito muito diamante mesmo foi a calça angelical aí então tropa deixa o like aí mais uma vez eu te peço aí não custa nada não se inscreve no canal do dia e ativa notificação para não perder as lives aí tropa sabe quanto foi que eu gastei na calça angelical velho 12k de Dima velho 12k de diamante velho então vai gastei muito na calça angelical aí era um índice que tava faltando do meu interesse tá entendendo tudo que eu queria ter a única coisa que eu não tenho e eu quero ter ainda se voltar era que eu tenho na outra conta era o top criminal verde velho os outros top criminal não tem tanto interesse agora top criminal vídeo velho queria muito mesmo queria muito mesmo top criminal verde se voltar aí aí a gente vai gastar um pouquinho de Dima para pegar na época deu trabalho para pegar ele pouca gente tinha até hoje não é porque a gente tem né e se o menino que eu vender a conta quisesse vender a conta aí a minha antiga contagem Madonna também o meu irmão para caramba vezes quando eu jogo com ele eu compraria de volta com certeza aí vendia essa e compraria a outra de volta tranquilamente então tropa já deixa o like se inscreve no canal ajudando a tropa compartilha velho compartilha esse vídeo com seus amigos aí que querem participar acompanha o Instagram que tá na descrição aí vai ter grandes novidades aí eu vou tá trazendo para vocês aí um campeonato gratuito gratuito 0800 aí para lá né eu tô mandei o menino fazer o formulário direitinho para ter todas inscrições certinha toda bonitinha bem organizado vai ser transmitido é praticamente todas as fases vai depender da quantidade de pessoas que eu não vou garantir transmitido todas as fases mas quero transmitir todas as fases então eu já acompanho Instagram aqui essa semana saindo a vida lá para quarta ou quinta-feira que eu tô organizando com design essas coisas deu para ficar filé do filézal e logo depois vai ter solo também beleza e vai ter também um campizinho dos que já tô selecionando os caras aí que tá se destacando aí nas lives então fica ligado vem para a live doidão contazinha insana e aí droga você quer que eu venda ou quer que eu faço sorteio deixa seu comentário aí deixa o like aí se bater mil like eu vou fazer o sorteio dela beleza bater mil like aqui e mil curtidas lá no Instagram então já vai segue beleza se não bater você e você já coloca o valor aí você acha que eu devo vender a conta beleza se você tiver interesse já me chama não só tenho interesse em comprar Lido X me faça ofertas aí tropinha e a galera que quer fazer sorteio tem que bater mil likes aqui e mil curtidas lá no Instagram na pochada que eu vou deixar lá então fera muito obrigado aí de assistir até aqui já um abraço aí para vocês que Deus abençoe cada um abraço aí de vocês mesmo muito obrigado mesmo até o próximo vídeo fui